Seja bem-vindo para mais uma videoaula complementar do nosso projeto de controle de estoque. Nesta videoaula vamos corrigir uma falha nos códigos que carregam as novas linhas de produto. Vamos acessar aqui a planilha, usuário Luan, senha 25, este usuário e esta senha que vocês vão utilizar para acessar o projeto. Vocês podem solicitar via e-mail, se inscrevendo no canal e deixando o e-mail de vocês logo abaixo do vídeo, nos comentários, ou podem baixar direto do servidor. Aqui novamente senha 25 para estar abrindo a planilha. Então a gente tem aqui a plan produto que está oculta, deixa eu exibir ela aqui, para vocês entenderem o que a gente vai fazer aqui. Reexibir. A plan produto está aqui, eu que estou meio ceguinho. Plan produto, a gente tem na linha 4 registrada todas as linhas de produto. E para baixo temos os produtos de cada linha. Mas quando a gente registra uma nova linha, não estava funcionando para pegar essa nova linha e carregar esses produtos. A gente vai demonstrar como corrigir aqui. Na verdade como adequar o código não era um erro, era uma parte que a gente tinha deixado definido um espaço, onde ele deveria ser toda a linha. Então vamos ajustar. Primeiro aqui na entrada. Vamos aqui clicar sobre a linha. E aqui vocês percebam que eu já coloquei essa linha de código. Então vocês vão trocar a linha de código de vocês aí que tem o which, por essa aqui. which worksheets. Abre o parênteses e abre aspas, então vai vir da nossa plan produtos. Fecho aspas e fecho o parênteses. On rows. O que quer dizer esse rows? Quer dizer a linha que eu vou pesquisar em toda a linha 4, aonde está a linha que eu selecionei. E com base nessa linha localizada, carrega a ser produto. Ok. Corrigido aqui. Vamos corrigir aqui na saída. Então aqui também. Vocês vão trocar a linha de código de vocês aí que tem o which, por essa aqui. Which worksheets. Abre o parênteses e abre aspas, nossa planilha produtos, que é o nome renomeado. Abre o parênteses, fecha o aspas e fecha o parênteses. Novamente considerando a linha 4, toda a extensão da linha 4, como pesquisa. E fecha o parênteses. Então eu estou pesquisando em toda a linha. E se for encontrado, é carregado para ser esse produto. Ok. Até aqui corrigido esta falha. Mas agora perceba um detalhe. Eu carrego as linhas sempre no evento initialize do formulário. Mas se eu registrar uma nova linha, eu não vou estar no evento initialize. Então eu vou copiar isto aqui. Ctrl C. Vou vir aqui na entrada. E aqui vocês vão perceber que tem... Este código aqui foi o que eu colei. Que tem o produtos.show. Ou seja, eu só vou cadastrar uma nova linha quando este formulário aqui for ativo. Então, se depois de chamar este formulário e fechar ele, eu recarregar as linhas, então eu terei as linhas atualizadas ali na minha C'. Ok. E aqui, na saída, a gente chama o nosso formulário. Deixa eu ver onde. Onde que a gente chama? A gente nem chama aqui ainda. Então a gente pode colocar ele aqui também. Então aqui a linha de código que vai ficar recarregar... Que vai recarregar a C.S. linha. E aqui o produtos ponto... É produtos ou produto? Produtos ponto show. É produto. Então cada vez que eu cadastrar, no momento que eu fecho o formulário, eu executo os códigos que recarregam as linhas de produto. Esses códigos estavam lá no evento initialize. Eu tirei uma linha porque estavam carregando as duas combo boxes do formulário que trabalham com linha. Como a gente vai trabalhar aqui somente na saída, no momento que a gente estiver cadastrando aqui uma nova linha, vai carregar somente ela. Ok. Na teoria tudo ok. Vamos para a prática. Eu já cadastrei ali uma testando. Produtos, testes e pesquisas. Vamos cadastrar outra. Pode ser aqui na saída mesmo, que o pessoal relatou que o erro era aqui. Então aqui para eu cadastrar uma nova linha, eu vou colocar aqui, teste nova linha. Cliquei aqui e cadastrei. Ferristrado com sucesso. E já tem aqui o teste nova linha, já localizou. Não tem produto, porque eu não cadastrei nenhum produto. Então vamos colocar aqui produto, teste nova linha. Fazer todo o procedimento. Vou associar a uma imagem. Vou pegar uma imagem aqui de produtos. Pode ser qualquer uma aqui. Um preço de venda de 60, um preço de compra de 40, estoque mínimo de 5, máximo de 15. Registrado. Agora no momento que eu fechar, vamos ver aqui. Está aqui o teste nova linha, já está presente. Selecionei, já carregou os produtos do teste nova linha. Não permitiu, porque não tem estoque. Então o mesmo procedimento aqui no entrada e aqui no saída. Com esse código, a gente superou a falha. O pessoal relatou que não estavam aparecendo na caixa de combinação as novas linhas registradas. Então o detalhe que passa despercebido, acaba prejudicando na hora de trabalhar de fato com o projeto. Então o pessoal deu essa sugestão aí, relatou esta falha e a gente corrigiu aí nesta videoaula. Acredito que ficou agora satisfatório. Se você tiver algum ponto também de sugestão de melhoria ou de algo que não está funcionando de acordo, deixe nos comentários que a gente analisa. Se for viável, por o caso, a gente grava uma videoaula aí adequando o projeto à sugestão de vocês. Então pessoal, abaixo do vídeo na descrição tem o link para o nosso grupo no Facebook. Então sigam o link, solicitem a participação de vocês lá no nosso grupo no Facebook. E vocês vão estar por dentro de uma comunidade onde tem muita discussão sobre Excel avançado e muito conteúdo sobre Excel. E pessoal, deixe o joinha na videoaula e até a próxima. E pessoal, deixe o joinha na videoaula.